Meio dia e 17, a gente muda de assunto pra te contar que 4 bandidos morreram durante uma troca de tiros com policiais civis e militares hoje de madrugada lá na cidade de Crixás, que fica a 300 quilômetros de Goiânia. A gente tá vendo aí as imagens que foi feita pelos policiais do BOPE. A perseguição aconteceu depois que o grupo explodiu um caixa eletrônico e ainda tentava arrombar uma outra agência na cidade. Depois do confronto, os policiais apreenderam 4 armas de fogo, além de ferramentas usadas aí no arrombamento e também nos explosivos. Olha só o que eles fizeram nessa agência bancária, né? A destruição que ficou lá. E um vídeo, num vídeo, os integrantes dessa quadrilha aparecem ostentando armas de grosso calibre e ameaçando os policiais. Vamos ouvir um trecho. Vai passar nada, hein? Vai explodir é todo mundo. Vai bagarça é todo mundo. Tá achando que é só vocês que tem, nós também tem. Por pra explodir é todo mundo, tá ligado? Olha que situação absurda isso, né, gente? Os moradores já amedrontados com toda a situação que a gente tá enfrentando, né? Todo mundo com aquela sensação já ruim de agonia, de medo. E ainda tá em casa, deitado, ouvindo o tiro, sabendo que lá... Nem sabendo exatamente o que tá acontecendo lá fora por causa desses bandidos, mas a polícia agiu bem rápido.